Mano, teve um assunto que parou o Brasil, vai, não o Brasil como um todo, não acho que os caras estavam pegando um ônibus 6 da tarde falando Você viu o Ramondino no Olimpia? Não, isso não, mas pelo menos a internet, ele, Facebook, Twitter, YouTube, todo mundo tava concentrado numa coisa Mister Olimpia 2023, Ramondino nos representando na Classic Physique contra o Sebum, Chris Bamstead, o Sebum E rapaziada, o Ramondino ficou em segundo lugar, a gente vai falar sobre o resultado específico no final do vídeo, tá? Tem um vídeo aqui ó, que eu deixei pronto, do anúncio do Chris Bamstead como campeão Mas a gente vai analisar aqui esse vídeo que foi postado no canal oficial do Ramondino, já até me inscrevi aqui Analisando o shape dele, um pouco dos bastidores e a gente vai falar um pouco sobre isso aí, demorou? Ah Gabriel, mas o que você sabe sobre isso? Nada, mas a gente vai assistir mesmo assim porque é um assunto que é brasileiro competindo, irmão E eu gosto pra caramba de esporte, tô assistindo tudo que é esporte Tipo, tô assistindo o campeonato de LOL, de CS, de xadrez, de bodybuild Tava assistindo as Olimpíadas, Olimpíada não, Pan-Americano Eu assisto tudo que é esporte, irmão, eu sou louco, eu sou um doente, eu assisto tudo que é esporte Gabriel, eu não sou um esporte novo agora que é de bolinha de gude, me fala onde é que é pra assistir que eu assisto Eu sou louco, sou doente Então, bora lá assistir isso aqui E ó aqui ó, os dois inclusive, viu? Sebum e Ramondino, cara que loucura Aqui eu vou deixar montado que provavelmente A gente vai tomar copyright nisso aqui Ó Da hora, todo, todo, todo O, 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 como começou, né, véi? Que da hora, véi Aqui é quando ele virou pró, né? Aqui acho que é quando ele virou pró Ele... Profissional, né, rapaziada? Quando ele virou profissional Ele espancou um monte de cara, véi Ele espancou caras grandes e isso aí Morando no Acre, comendo arroz e ovo Segundo ele Como as coisas evoluíram, né, véi? Hoje ele é um dos maiores ídolos hoje no Brasil, né? Eu acho que é, eu acho que é Que da hora, véi Olha lá Aqui quando ele foi pró Pra vocês terem noção Ele foi pró Ele ganhou a Clássica e ganhou o overall do Edoque O Edoque Esse carecão aqui, o negão bonito pra cacete É o Edoque, cara Que a maior galera conhece aí Que é das antigas Brabo também É que todo mundo fala Que a genética do Ramon é coisa de louco, né? Tipo, ele... Ele tem uma genética muito absurda O maluco ter virado pró Há poucos anos atrás Participou do primeiro Olimpia O primeiro Olimpia dele foi top 5 O segundo top 2 E agora o terceiro top 2 de novo Mas... Naquelas Naquelas, né? Eu tô mutando por conta da música, tá, rapaz? Provavelmente essa música aí vai dar copyright 20, Rio Branco Acre O Acre existe, galera Isso nunca veio Ó O esforço que a gente tem, né? De comer todo santo dia Caraca, que... Mano, que relíquia esses vídeos aqui, hein? É o basicão De treinar E de não desistir É possível conquistar seus sonhos Basta batalhar, mano Vai ser muito louco agudar aqui pra frente Da hora, véi Eles ficaram na casa errada Apareceu uma senhora ali Que é muito louco isso Se você for dar pra pensar, né? O maluco morava no Acre O Toguro Meio que descobriu ele Eu não sei nem se ele se chamava Ramondino Tá ligado? Provavelmente o Toguro que falou, mano Lá do Acre Lá, pai Que gosta de dinossauro? Ah, vou te chamar de Ramondinossauro Ramondino Provavelmente foi isso E aí virou Ramondino Pra você ter noção Até o nome do cara Provavelmente foi o Toguro, tá ligado? Olha como o Toguro é bravo Esse era o podcast que tava rolando, né? Eles tavam falando durante a competição Renato Cariano Foi Ele tinha um cara olhando assim O negócio que eu achei que fosse até ouvir Que era carequinho Um cara olhando assim Eu falei É ali mesmo Colimbo que é Um lado Olá Oh, é a casa errada? Eu me desculpe Caraca, que muito louco, velho Eles foram chegar na casa aí Que o Renato Cariano Escaratava E eles bateram na casa errada Falecido tio Esse aqui Falecido tio é foda Pode ser algum sobrinho dele aí Não entendi Ó, que legal Tá satisfeito, gostado? Muito diferente da última vez Sério? Muito diferente da última vez Você vê o seu físico e fala Esse físico ganhou do Arnold Ohio? Certeza Vai mostrar no Arnold Ohio? Porque o Ramon é o seguinte, rapaziada Tá com frio, mano? Não, esse aí é de agora Se eu tô com frio, imagino você Ainda não me acostumei com esse frio, ó Fala que ela me trouxe sorte no Arnold Ele disse que você trouxe o que é sorte no Arnold Você lembra? Eu lembro Que qual que é a parada, rapaziada? O Ramon foi pro Olympia Ficou em top 5 Foi quando ele foi top 5 ou quando ele foi top 2? Porque eu lembro que ele foi top 2, não foi isso? Eu lembro que teve uma que ele ficou top 2 E aí ele foi pro Arnold Classic E ganhou o Arnold Classic Contra o Earth Que é o alemão Acho que vai aparecer ele aí em algum momento Pô, não adessa é o trabalho do sonho dessas coroas aqui também, né? Não existe um mundo que é o sonho da vida dessas mulheres aqui não Ficar pintando esses malucos passando óleo nesses caras sarados, gostosos, bonitos Pô, eu adoraria ficar alisando ele aí, pô Trabalhar disso aí Passando óleozinho no Ramon, imagina? Aquecendo ó Pra deixar no pump Pra subir bolado Isso aí pra quem não tá ligado, rapaziada? É pra dar aquele mesmo efeito Por exemplo, tem muitas vezes que, mano Você vai pra uma academia uma vez ou outra Você acabou de malhar bíceps Parece que seu bíceps tá gigantesco Mas por quê? Porque o sangue tá ali, tá ligado? Esse é o famoso pump E aí eles ficam ali no backstage, né? Nos bastidores Fazendo isso Meio que treinando Fazendo uns exercícios meio que simples assim Pra não lesionar e tal Mas pra dar o pump, tá ligado? Pro músculo vim Pro sangue bombear a área e ficar maior, entendeu? Ele tem que subir preparadíssimo E aí os caras ficam treinando pose Aproveita o espelho e fica treinando pose e tal Todas essas coisas, né? Olha o todo duro Esperançoso É confiante Porque o que ele for o puto fraco dele Eu tô aqui, pá É... Não é por nada não Mas é o melhor físico que tem Natural, né? Não é um... Natural que eu digo Ele treinou Usou Comeu E Deus abençoou E foi tudo, mano É... Natural de Acre Natural de Rio Branco Acre Ele nasceu pra categoria E quem não nasceu pra categoria Vai ter que rezar, orar e treinar muito Porque... É estética, mano É a parada que a gente não... Às vezes até não se conquista, né? Ele é... Pô, tá preparado pra categoria Tamo aí na torcida, né? Mas legal, pai A tensão dos concorrentes É que ele não percebe Mas os caras tão olhando meio que assim Olha aí Puto... Mano, eu fico imaginando isso mesmo Porque o Ramon Tem muita galera na gringa, principalmente Que não respeita o Ramon, mano Que não respeita Eu vi cara colocando ele em quarto lugar Quinto lugar Vai ficar em quinto Ah, esse cara aí não vai ganhar do Sebum nunca Sebum é não sei o quê O Breon vai ganhar dele O Urs vai ganhar dele Os caras tudo colocando o Ramon Tipo, menosprezando Porque é brasileiro, tá ligado? Nem fala inglês Então os caras tem um preconceito Lógico que tem E aí... Imagina, velho O Dino só chegando lá Andando do lado dos caras ali Os caras já... Pô, quem é que é esse maluco aí? Nossa, quem é que é esse maluco aqui Que tá do lado aqui? Ah, esse maluco lá do Brasil Cê é louco O tamanho desse maluco, filho Preparado, mano? Olha o Zucanelli Brabo também Nossa senhora Isso aqui é o real tanquinho, né, cara? Isso aqui é o real tanquinho Se você pegar a camisa e fazer Vrá, 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 vrá Lava, mano Nossa, o tamanho dos calombos No abdômen, velho Continuam aquecendo, né? Aqui acho que é É preparando pra subir já Essa aqui é a fila pra subir Se não me engano Não sei se é da apresentação É aí, ó Primeiro confronto, provavelmente Vou deixar mutado Porque acho que essa música Vai dar copyright, tá, rapaziada? No meio ali Eu acho que é o... Como que é o nome desse maluco? É o Ruff Diesel? Como que é o nome desse moleque Do meio aí? Deixa eu ver se é o Ruff Diesel É o Ruff Diesel Eu acho que é o Ruff Diesel aqui Esse maluco de bigode O resto eu não conheço E o Ramon aqui, né? Obviamente Cara, eu não sou o analista Do analista, rapaziada Mas mesmo não sendo o analista Do analista Dá pra ver muita coisa Que fica muito evidente, tá ligado? Primeiro A panturrilha do Ramon A panturrilha do Ramon Espanca de todos aqui, ó Todos A panturrilha O braço não precisa nem dizer Olha a grossura Mano, isso aqui é coisa de louco, rapaziada Olha a grossura Do antebraço do Ramon Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, véi Eu acho que se pá O antebraço dele Deve ser a minha perna Se pá Tá ligado? Nem se compara com o dos outros caras aqui, ó Ó, ó Coloca do lado aqui, ó Talvez o do último lá, ó Talvez o do último lá Se pá Aí volume, dorsal Posterior bonito Mano, você é louco Aqui já dava pra ficar muito claro Que só se boom Pra parar esse homem Aí o treinador dele, né? Crisaceto Que é gringo, inclusive Treinando Os caras treinando Da hora Olha aí Olha os homens aí, ó Sebum e Ramon E os dois se respeitam muito Isso que é da hora Tem uma rivalidade ali De um querer ganhar do outro, óbvio Né? Do se boom continuar sendo campeão E do Ramon De querer tirar ele de lá Mas os dois se respeitam bastante Coitado do Ramon Não consegue falar nada em inglês, pô Isso aí é uma parada Que inclusive vale, tá? Vale Conta lá na hora Dos caras pensarem Pô, o cara O Mr. Olimpo Vai ser um maluco Que não fala nem inglês Que é a nossa língua Tá ligado? Os caras pensam nisso Eu tenho certeza que pensam Cara, o Ramon Tem uma bunda muito grande, né? Sem baterolagem aqui Papo reto Vamos ser sinceros e honestos aqui Calma aí dessa bunda aí, mano Pô, mano, já fiquei com muita mulher Que não tinha uma bunda Nem metade disso aí Ó, os homens Um do lado do outro Olha um do lado do outro Mano, eu sentia Eu sentia Eu tava assistindo isso aqui Eu sentia que o se boom tava em choque Ó, ela vindo pra passar um pouquinho mais de óleo O se boom tava em choque, irmão Em choque E o urs aí, ó O urs que eu falei Que é o urs calizinski Que é o Que é alemão Inclusive tem um vídeo Que é do urs É o urs E o se boom conversando E aí o urs fala E aí, você tá pronto e tal Pra perder o título pra mim Não sei o que Tudo mais Aí o se boom fala pro urs Fala, é, você vai ter que Pra ser campeão Você vai ter que passar do segundo Primeiro Você vai ter que ganhar do Ramon Primeiro Aí Aí o urs falou Ah, então vamos ver sábado então Que era o dia que ia acontecer, né? Então vamos ver sábado então Aí o se boom falou pra ele Acho que você vai ter que esperar Sábado do ano que vem Ou talvez do ano do ano que vem Você não tem que pensar em ganhar de mim não Você tem que primeiro ganhar do Ramon Que o Ramon tá embaçado Olha os dois aí, ó Ó Eu vou dar umas pausadinhas Pra gente dar uma olhada Nas poses, tá rapaziada? Pose clássica favorita Seban Ramon Eu não sei exatamente Por que ele estava fazendo Essas fotos aqui, tá? Não sei se era promocional Se era card Figurinha Não sei exatamente por que A iluminação não tá tão boa, né? Dá pra ver que não fica tão cortado, né? Porque a luz não tá focada aqui mesmo, né? Então muito corte acaba não se aprofundando Na primeira entrada Tipo assim Se alguém achava que tu não tava posando bem, cara Tava posando muito bem As transições Tu escolheu poses mais clássicas pra tua entrada, sabe? Essa linha de abdominal Porque o abdominal tá tipo assim Surreal Surreal Pois é Essa aqui foi o que ele se falou Então eu agitei a pose e fiz assim, né? Aí ele falou Ramon, faz a pose clássica Aí depois faz o outro Fora mais essa pose Essa aqui, ó Eu não acho tão impactante Porque a dele é boa também, tá ligado? Aí tu tá chamando ele pra uma pose que ele é boa Chama ele pra poses que tu é bom Convida ele pra dançar o teu jogo, tá ligado? Tá aí Com beijinho e tudo É legal Obrigado Obrigado É de Nicaragua 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 Animal, hein? Isso é Chris, bro Já dizia na minha bolsa Tonight, tonight See you tonight? See you tonight Yeah, see you tonight Another one Another one, another one Hey Chris, how are you? How are you? Nice to meet you, man What's your name? Stefan Stefan? Nice to meet you, bro Nice to meet you O Chris Bannister é muito gente boa Muito gente boa Ele é aquele cara legal, tá ligado? Mas eu quero que ele perca Mas ele é gente boa Ele é merecedor pra cacete também O cara é brabo Todo mundo achava que ia ser uma dinastia do Sebum aí Por mais alguns anos Até chegar o Ramon Cara, se não chega o Ramon aí Não ia ter ninguém pra desafiar o Sebum O Ramon chegou, fião Tá todo mundo em choque Quem é esse maluco aí do Brasil Já subi, não fui entre os 10 Infelizmente Mas eu tô realizando um sonho daqui no Olimpia Então eu fiz questão de vir aqui atrás Ver a galera Dar o suporte aos Brazucas O Ramon O Ramon É louco É o Diogo Montenegro ali atrás? Da Mens? Isso Seu físico pra Ramon não é nada Não, não é nada O coração dele é muito maior É muito mais denso E pedrado Do que o físico dele Aí ele é Regal Mano, tá comendo donut Vai encher, né? Carbo Carbo Isso aqui é louco, né, mano? Que o maluco não pode comer isso O ano todo Aí nesse momento aí Ele tem que comer isso Pra dar aquela enchida No pump Pra dar o shape O que a gente realizou É só ter o momento de brilhar Baixa preta Treinador do Ramon também, né? Passa os treinos pra ele ali Olha lá dele Ó Não, é Vai dar copyright, né? Caraca Essa posição Essa pose aqui Ficou muito louca, hein? Da hora É, eu vou ter que deixar Montado mesmo Por causa da música, tá, rapaziada? Mas dá pra ver que, mano Tá muito Tá posando muito bem Tá posando muito bem Cara, que da hora, velho Pô, é louco, né, mano? Tipo assim Eu não vivi a época lá Do próprio Eduardo Correia Do... 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 Do Rafael Brandão Não vivi essa época Dos brasileiros tentando Bater lá os gringos Mas tô vivendo agora, né? Vendo o Ramon Tentando desafiar Esses caras Gigantes Que tão no cenário Há muito tempo aí No cenário Há muito tempo Que eu digo É todos, tá ligado? Os gringos no geral Os gringos no geral Porque sempre foi dominado Por gringos, né? Sempre foi dominado Por gringos, né? As competições Olimpo e tudo mais O Brasil Não é Não é Dos favoritos Entende o que eu tô querendo dizer? Os americanos Geralmente dominam E aí Vê um brasileiro Chegando pra desafiar Esses caras E não é chegando Com um sonho É chegando Com a possível realidade Tá ligado? Chega pra brigar Não chega pra sonhar Chega pra brigar Ele assistindo o Ruff, né? Ruff, Jesus E aqui eu acho que é depois, né? Porque ele já tá com a medalha Acho que aqui já é depois Aqui já tinha saído o resultado Ele em segundo lugar Mas rapaziada Vou mostrar pra vocês Um anúncio De segundo lugar Olha isso aqui, rapaziada O Breon Acho que ficou em quarto, né? O Breon Ansel Que já foi campeão Acho que duas vezes Dessa categoria Aqui na esquerda Na direita Aqui tá o Urs Que ficou em terceiro lugar Se eu não estiver enganado E aqui tava o Ramon E o Sebum Pra ver quem que era O primeiro lugar Tá ligado? Os caras iam anunciar O campeão E aí eles anunciam O Five Times World Champion Mr. Olympia E tal Chris Bumstead Mas mano Você consegue perceber No rosto dele aqui Que ele tá em choque Rapaziada Ele tá em choque Inclusive parado Aqui ó Aqui já saiu o resultado Aqui ele acabou Five Times World Champion Não sei o que lá Ele vai falar Mas você vê que Só parado Tá ligado? Parado Parado O Ramon aqui tá na pose relaxada Ele tá na pose relaxada também É um amasso De frente é um amasso Um amasso Mas o Sebum Venceu Cara Eu acho que o Ramon Mereceu Tá Acho que mereceu Não cara Olha isso Eu vou voltar Vou voltar Pra vocês verem isso melhor Eu acho que o Ramon Venceu ele Tá Mas É tudo bem Tudo bem São dois caras sensacionais Que dependendo de quem ganhasse Eu acho que seria justo Entendeu? Eu pra mim seria Ramon Mas não vou falar Ah foi roubado Mas olha isso aqui Mano Olha a expressão Do Sebum Só fica olhando no rosto dele Caramba Bicho Ganhei Beleza Aí passou aquela pressão Olha o suspiro Ó Ó Olha o suspiro Tá ligado? Mano Ele tava em choque Rapaziada Olha lá Meu Deus Que alívio Tá ligado? Que Nossa Olha aí A expressão A expressão não é felicidade Eu vi gente falando Tipo Nossa Olha lá Não Feliz Feliz porque ganhou Não Ele tava Nossa Tranquilo Relaxado Tipo Caramba Ganhei Caramba Bicho Tá ligado? Ele mesmo Tava Ele sentiu O medo Rapaziada E pela primeira vez O rei sentiu medo Tá ligado? É isso É isso É exatamente isso Olha pro Ramon Se cumprimenta Tá ligado? Por que rapaziada? Porque o Sebum Ele vem aí de 4, 5 anos aí Sensacionais Que ninguém toca em Sebum Ninguém toca nesse homem Esse homem ele é invencível Imparável Não tem como ganhar dele Ele é o maior nessa categoria E bababá Tá ligado? Chega um mano do Acre No seu primeiro Olímpio Pega top 2 No segundo Olímpio Pega top Não No primeiro Olímpio Pega top 5 No segundo Pega top 2 Mas pegou um top 2 Ano passado o Ramon Pegou um top 2 Você ficava Pô Ainda tá longe do Sebum Ainda tá longe Tá ligado? Esse ano não Esse ano o Ramon Venceu ele em várias poses E aí você fica Caralho mano Pô Aquele moleque Que ano passado Tava aqui Tava me desafiando Que nem se comparava a mim Mano O moleque Tá melhor que eu Tá ligado? Então ele Que é o rei absoluto Aqui dessa 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 categoria Classic physique Ele nunca sentiu Esse medo aqui Ele nunca sentiu Depois que ele instaurou A dinastia dele Mano Ele era confiantaço Ele confianta Eu vou ganhar Não tem essa Moleque Ele tava Em choque Tá ligado? E isso O que que passa Pra gente? Além de passar Que mano Sonhos são possíveis São realizáveis A partir do momento Que você trabalha duro Deus abençoa Porque o Ramon Foi abençoado Com a genética Que é coisa de louca No passado ele tava Com um shape Esse ano ele tá Com outro totalmente diferente Ele espanca Ele espanca Se colocar o Ramon Do ano passado O Ramon desse ano O Ramon desse ano Tá mil vezes melhor Tá ligado? E são poucos Os bodybuilders Conseguem fazer isso Que tem essa Essa evolução do corpo Tão insano Igual o Ramon tem Então isso passa Pra gente o que? Que irmão Ano passado Ano passado não Ano que vem é nosso Essa é a mensagem que fica Ano que vem É nosso Essa porra Tá ligado? Ano que vem Eu não sei se o Seban Vai se aposentar Se ele vai querer parar No auge E tudo mais Tá ligado? Eu queria que ele competisse Eu queria que ele viesse Pro ano que vem Tá ligado? Pro Ramon ganhar dele Eu queria ver o Ramon ganhando dele Eu não queria que ele parasse agora Tá ligado? E ah Valeu por tudo aí E tal Porque senão o Ramon vai ganhar Dos outros caras Acho até de uma maneira Meio fácil Entendeu? Acho até que vai ser De uma maneira meio fácil Se o Ramon Competir sem o Seban aí Porque cara O Urs Não desafia o Ramon Nem o Breon O Breon já tá mais velho também Então tipo Dificilmente vai voltar Até aquele shape Que ele tinha Do auge dele Então se hoje Esse campeonato aqui Não tem o O O Seban Irmão O Ramon Passa um carreto No todo o resto Então tipo Quero que o Seban Venha pro ano que vem Também pro Ramon Ganhar dele Eu acho que independente Se o Seban Se aposentar ou não Ano que vem É do Ramon Dino E cara Isso é muito louco Tá ligado? Isso é muito louco Tipo Ver o que se tornou Esse moleque Porque eu lembro dele Na Mansão Maromba Tá ligado? Eu lembro dele Na Mansão Maromba Quando eu fui na Mansão Maromba Ele já Acho que ele já Não tava mais lá Quando eu fui na Mansão Maromba Acho que ele já tava Já tinha se mudado E tal Tá ligado? Mas tipo Você via como todo mundo Falava dele O quanto todo mundo Admirava esse moleque E ver onde é que ele Tava chegando Tá ligado? Sendo que ele era Um maluco lá do Acre E tal E virou pro O Toguro Descobriu o moleque Levou pra Mansão Maromba Caraca o moleque É top 2 do Olimpia Tá ligado? Desafiando o gigantesco Chris Bumpsted Isso é coisa de louco rapaziada É da hora demais Dá um orgulho do caramba Bom Eu achei isso Eu acho que o Ramon Venceu Venceu ele aqui Eu acho que venceu De frente venceu Tipo Passando o carro E aí de costa De costa dá pra Dá pra Ai não Mas aqui Ali Não sei o que Pra mim deu Ramon Mas Beleza O Chris Bumpsted Também é uma lenda Tá ligado? Beleza Mas vocês deixam No comentário O que vocês acharam Disso tudo rapaziada O que vocês acham Do Ramon O que vocês acharam Do resultado do Mr. Olimpia Você tava assistindo Você concorda comigo Que ano que vem é nosso Você quer que eu traga Mais reacts De bodybuilding De academia Essas coisas É só vocês deixam No comentário aqui Que dependendo Da quantidade de like A quantidade de comentário Que vocês deixaram Eu consigo ver Que vocês gostam Desse tipo de conteúdo E consigo trazer mais Aqui pro canal Demorou? Tamo junto rapaziada Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo É nóis Tchau 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 Tchau